As coisas não estavam a correr muito bem. Pela paisagem, aterrámos algures na pré-história. Fiquei um bocadinho preocupado quando o Bentley pegou num repelente de dinossauros. Mas essa era a menor das preocupações. A aterragem forçada danificou a carrinha, por isso a máquina do tempo não estava a funcionar bem. Não só era impossível viajar de volta para Paris, como também não conseguimos falar com o Dimitri pelo transsetor. Além disso, ainda não sabíamos como é que o Paradox conseguiu desenvolver a sua própria máquina do tempo. E isso assustava-nos. A Carmelita continuava zangada com tudo o que aconteceu. Na verdade, antes de termos hipótese de falar, ela saiu a deitar fumo pelas orelhas. Eu só queria uma oportunidade para explicar, para pedir desculpa por tê-la metido nesta embrulhada. Tentei ir atrás dela, mas quando ela disparou um tiro de aviso, percebi que não era boa ideia. A nossa conversa teria de esperar, pelo menos até ela guardar aquela pistola. Entretanto, decidimos que a primeira coisa a fazer era descobrir onde e em que era estávamos. E depois, como iríamos reparar a carrinha. Caso contrário, teríamos de nos habituar a viver numa caverna. Para sempre. E aí E aí E aí E aí As más notícias acabaram de piorar, Sly. Parece que algumas peças da unidade temporal deslocaram-se da aterragem forçada. Preciso que encontres rapidamente os componentes perdidos. Felizmente, o processador avançado de gestão trajetorial ainda funciona, por isso consegui calcular as suas posições mais prováveis. Infelizmente, parece que caíram num terreno perigoso. A roda dentada temporal parece ter caído perto de uns ninhos de pterodáctilo e receio que um desses pinguins pré-históricos tenha aparatado o encambulador de gravidade. Podem ter um aspecto fofinho, mas aquelas pestes são terríveis. Isto não vai ser um trabalho fácil, Sly. Fotografa as suas localizações exatas e eu analiso-as para formular um plano. Mas tem cuidado, acho que não somos os primeiros convidados nesta festa. Vês a estrutura naquela montanha? Parece ser um tipo de sistema de tapete rolante. Não é definitivamente tecnologia da idade do gelo. Fotografa também a maquinaria. Cheira mas turro ou possivelmente até algo pior. Ventley, sabes alguma coisa da Carmelita? Não, Sly. Talvez ela seja tão difícil de acalmar os ânimos. Não que te sirva de consolo, mas também estou preocupado com a Penélope. Eu sei, amigo. E eu vou trazê-la de volta. Prometo. Muito bem, Sly. Foi preciso a habilidade para tirar uma fotografia àquele que terá báctilo. Pois, que tal voltarmos quando eu tiver um ar menos apetitoso? Perfeito, Sly. Vou arranjar madeira para ter água encabuladora de um espico de aviador. Sabes, Ventley, estes pequenos não parecem ser assim tão maus. Estes pequenos não parecem ser tão maus. Ok, o tapete rolante não é caixa aqui. A questão é saber para que está a ser usado. Sly, estou a detetar alguma coisa. Procure uma construção parecida com uma arena e vamos investigar de perto. A minha termovisão está a detetar imensa atividade aqui. Eu trato disso, Ventley. Um, dois, três. Obra-prima para vocês. Vai, tira uma fotografia ao tipo e vá a vez que possamos identificá-lo. Ok, aquele tipo não arranjou aquelas joias para estas bandas. Sim, tens toda a razão. Definitivamente não pertencem a esta era. Esta zona toda precisa de ser investigada. Comecemos por descobrir com quem estamos a lidar. Bom trabalho, Sly. Agora volta para o esconderijo. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Legenda Adriana Zanotto